Música Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, mais um vídeo de Resident Evil 9 Dessa vez é mais um suposto rumor, tá bom? Que foi meio que comentado pelo insider lá que lança as notícias de Resident Evil, o famoso Dusk Golem O Dusk Golem galera, ele acabou soltando aí que tem ouvido coisas nos últimos meses sobre Resident Evil 9 e que ele possivelmente pode ter sido adiado internamente pela Capcom Pois a Capcom quer dar mais liberdade criativa ali pros devs e eles querem fazer realmente o Resident Evil 9 se tornar meio que o Pic Fiction, o melhor da franquia Já que ele é um jogo que tá sendo preparado há mais de 4 anos e é o maior projeto da história da franquia Que antes até então o que teve esse título era o Resident Evil 6 e vocês lembram no que deu né? Se for verdade o que ele tá falando aqui, então é realmente a Capcom estar tratando o Resident Evil 9 realmente como uma prioridade máxima E pro jogo sair numa qualidade bem acima do comum que eles vêm lançando nos últimos tempos, eles querem dar mais esse tempo de desenvolvimento E o Dusk Golem ainda comentou que um novo jogo de Resident Evil pode ser anunciado logo mais e não é o Resident Evil 9 Meio que pra dar uma segurada no hype da galera e dar tempo pros devs trabalharem tranquilamente no Resident Evil 9 E que esse suposto novo jogo iria surpreender muita gente Bom galera, que a gente sabe que tem 5 jogos de Resident Evil sendo trabalhados, isso é fato, pois ele mesmo já comentou isso daí O Resident Evil 9 aparentemente tá sendo marcado pra lançar ano que vem Só que se for realmente confirmado esse adiamento interno do jogo Então não é tão estranho um jogo vir antes dele pra poder dar uma segurada na galera Agora o que vai ser esse suposto jogo e por que ele vai surpreender muita gente eu não faço ideia Aí eu já vi muitas pessoas fazendo teoria, uns dizendo que é o Revelations 3 Outros dizendo que é remaster ou remake de Resident Evil Outro Breaking 1 e 2 Outros dizendo que é o remake de Code Verônica E alguns em menoria falando que o mais provável é um novo spin-off na franquia Pra mim cai mais desse lado, ou um novo jogo spin-off ou um Revelations 3 Pois eu não acho que venha agora o remake do Code Verônica e nem o remake do Resident Evil 5 Bom galera, o que nos resta é aguardar notícias né, esperar a própria Capcom soltar algum teaser, alguma coisa nova da franquia Pra confirmar aí as informações do Dusk Golem Porque ele só falou que vai pegar muita gente de surpresa de forma desprevenida Mas não falou detalhadamente o porquê Então pode deixar que eu assim como muitos outros aí ficaremos de olho pra trazer a notícia pra vocês É isso galera, se gostaram deixa o like pra ajudar, compartilhem se possível E é nóis, valeu, até a próxima aí, tchau tchau E aí E aí E aí